O Galo tá na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e pode começar o ano de 2021 sendo o atual campeão brasileiro. Isso é totalmente possível. E pensando nisso, no vídeo de hoje faço aqui uma lista de 5 reforços que eu acho que seriam bons pro Atlético Mineiro na próxima temporada. Mas preste bem atenção, é uma lista de jogadores que eu acho que seriam bons pro Atlético Mineiro. Não é notícia, não é informação, não tem especulação. É apenas um vídeo de opinião. Então já fique avisado antes de começar a lista. Ah, e vai comentando também aí durante a lista qual a tua lista de reforços pro Atlético Mineiro na próxima temporada. Qual jogadores tu gostaria de ver no Galo em 2021. Mas deixa com essa lista, faz o seguinte, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha, beleza? Eu sou o Dylan e essa é a minha lista de jogadores que eu gostaria no Galo na próxima temporada. Bom, primeiro, o que eu acho que o Galo precisa para a próxima temporada? Dois bons zagueiros. Por quê? Gabriel recebeu poucas oportunidades e o Bueno ainda não virou. Ainda não confirmou ser uma boa contratação. Então acho que o Galo precisa de mais dois bons zagueiros pra competirem com os que já estão aí. Um bom volante. O Galo emprestou alguns, ficaram outros. A gente não sabe se vão voltar, como vão voltar. Então mais um bom volante eu acho importante. Um meia, que não precisa ser esse meia armador, mas um cara versátil, que possa jogar em mais de uma posição. E um atacante pra brigar com os jogadores que já estão no elenco do Galo. Também um cara que possa jogar em mais de uma posição. Pra zaga, os dois nomes. Primeiro, Pablo, ex-Corinthians, atualmente no Bordeaux da França. Campeão brasileiro pelo Corinthians. Jogador de seleção brasileira. Já vestiu a camisa da seleção. Jogador experiente. 29 anos de idade. E tem contrato lá na França até metade de 2021. Acho que é dentro do padrão do Atlético Mineiro. Tem a preferência do Corinthians pra quando voltar. Mas o Galo tem um poder de investimento maior. E acho que pode sim fazer essa contratação. Sonhar com essa contratação. E é um jogador que daria um certo nível de maturidade pra zaga do Atlético. O Atlético tem bons zagueiros. Tem o Igor Rabelo, que chãozado que vai ficar pra próxima temporada. Tem o Júnior Alonso, jogador de seleção. E tem o Hever, já com seus 35 pra 36 anos de idade. Então acho que ele daria um equilíbrio muito bom nesse sentido pra zaga do Galo. O Pablo do Bordeaux da França, ex-Corinthians. O outro zagueiro seria o Rodrigo Eli, do Alavés da Espanha. Esse jogador, ele saiu do sub-20 do Grêmio. Foi pro sub-20 do Milan. Ficou sendo emprestado pra times menores da Europa. Foi pro Alavés da Espanha em 2017. E tem contrato lá até metade de 2021. É um jogador interessante. Tem seleções de base na sua carreira, no seu currículo. Então é um jogador muito qualificado. E que eu acho que agregaria também nesse time do Galo pra próxima temporada. Um cara novo ainda. E que ainda tem uma margem até de evolução pros próximos anos. Pra volante, eu acho que um bom nome é o Gregory, do Bahia. Que é um ótimo jogador. É um cara novo que tem espírito de liderança já muito forte. E demonstra isso no time do Bahia. É um volante muito pegador. Que tem uma boa saída de jogo também. E que eu acho que se encaixa perfeitamente no estilo dos volantes do Atlético Mineiro. E é um cara novo. É um cara de 26 anos de idade. O problema é que ele é muito valorizado. O Bahia queria 30 milhões por ele quando negociou com o Palmeiras. Então é um valor muito alto. Aí a questão é se vale a pena ou não. Como jogador, eu acho que agrega muito no time do Galo. Pro meio de campo, esse cara versátil que eu falei que eu acho que seria bom pro Galo. É o Fernando Sobral, do Ceará. Ele joga pelos dois lados do campo. Ele pode jogar como um ponta mais avançado. Ele pode jogar como um segundo volante. E ele pode jogar como meia armador. É um cara muito versátil. E a gente sabe que o São Paulo gosta de jogadores assim. E é um cara novo. É um cara de 25 anos de idade. É um cara que nessa temporada tá vivendo a melhor temporada da carreira. Então vai seguir evoluindo. Essa é a tendência. E treinando com um técnico como o São Paulo, a tendência é evoluir mais ainda. Então jogador que na minha opinião agregaria e muito no elenco do Galo. Tem contrato até o final de 2021 com o Ceará. Há concorrência de outros clubes por ele. Mas eu acho que o Galo tem totais condições de fazer esse investimento. E pro ataque, o atacante que eu acho que seria bom pro Atlético Mineiro é o Marinho do Santos. O jogador já falou que o São Paulo o ensinou a jogar futebol. Se deu muito bem com o São Paulo. Evoluiu demais com o São Paulo. Isso é nítido. O Marinho começou a jogar muito depois que foi treinado pelo São Paulo. A situação do Santos, a gente sabe que é complicada ainda. Ainda não tá muito boa não. O Santos segue com grandes problemas na questão financeira. E dá pro Galo fazer esse investimento. Tentar a contratação do Marinho. Pode botar alguns jogadores na parada e tentar negociar com o Santos. Acho aquela rusga do Santos pelo fato de São Paulo ter saído. Já esfriou bastante. Em uma hora os clubes vão voltar a negociar com mais tranquilidade. Já negociaram jogadores nesse meio tempo. Então acho sim que é possível. Marinho, 30 anos de idade, vivendo a melhor fase da sua carreira. um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro na atualidade. Então eu acho que se encaixaria muito bem no time do Galo. Não só pela qualidade técnica, mas também pela característica dele. O Marinho, principalmente esse ano no Santos, tá jogando tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito. Consegue jogar muito bem pelos dois lados. E algumas vezes jogou até como um centroavante, um falso nove, um cara mais adiantado. Algumas vezes não foi tão bem, mas outras foi bem também jogando por ali. Então o Marinho tem essa versatilidade que o São Paulo tanto gosta. E talvez tenha crescido nesse ponto justamente com o São Paulo. Então acho que se encaixaria muito bem e criaria uma competitividade num ataque do Galo muito grande. Porque já tem Marrone, já tem Sacha, já tem Savarino, tem Keno, vai ter Diego Tardelli, entre outros. E vai ter mais o Marinho, vai ficar muito competitivo. Então o Galo que o ano que vem vai brigar por Libertadores, por Copa do Brasil e por Brasileiro, precisa ter esse elenco mais forte. E acho que o Marinho agregaria demais ali. Bom, comenta aí embaixo o que tu acha, faça tua lista aí, quem tu acha que o Galo deveria contratar na próxima temporada. Eu acho que esse momento do Galo de grandes investimentos, se vindo forte, brigando pelos títulos, tá só começando. Acho que o Galo vai vir mais forte ainda. Tá desenvolvendo as categorias de base também. Então, além de jogadores contratados, a gente vai começar a ver jogadores surgindo no Atlético Mineiro e sendo destaque. Então, tá só começando essa boa fase do Atlético Mineiro. Mais uma de tantas na sua história. Comenta aí embaixo o que tu acha. O like no vídeo sempre é muito importante. Aí o YouTube entende que tu gosta desse tipo de conteúdo e te recomenda muito mais vídeos do Galo. Então não esquece de deixar o like no vídeo. Até o próximo e tchau, tchau.